Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires IV, na terceira missão dos Normandos, né? Estamos no ano de 1105, né? Depois da batalha lá de York, né? Passaram-se aí 39, 36 anos, né? E a queda de Bayoux, acho que é Bayoux, tomada. Na Normandia, os filhos de Guilherme, o Conquistador, incitaram uma rixa cruel sob o controle do Império. Vamos iniciar a missão. Guilherme, o Conquistador, havia recuperado York dos rebeldes. Agora o rei queria dar a eles uma lição pelo atrevimento. Ele deu início a uma campanha brutal de destruição para aniquilar qualquer resistência que ainda existisse. Conhecida como Massacre do Norte, destruíram aldeias e plantações. Dizem que 100 mil pessoas foram mortas. Com eficiência cruel, Guilherme, o Conquistador, garantiu a obediência em seu reino. Mas por pouco tempo, seus próprios filhos espalhariam o caos. Quando Guilherme, o Conquistador, morreu em 1087, seu filho preferido o sucedeu. Rei Guilherme II, conhecido como Guilherme ou Ruivo. Mas com apenas 13 anos de reinado, aconteceu um desastre. Durante uma caçada, o rei foi morto. O irmão mais novo de Guilherme assumiu como rei Henrique I. Mas havia um problema. O irmão mais velho de Henrique, Roberto, duque da Normandia, estava em uma cruzada. Ao retornar, ficou furioso, pois Henrique roubara seu trono. Saindo da Normandia, Roberto tentou invadir a Inglaterra para reivindicar a coroa do irmão. Mas ele fracassou. E voltou para casa. Em retaliação, Henrique atacou de volta. No caminho inverso de 1066, ele atravessou o canal, invadindo a Normandia, tentando enfraquecer o governo de seu irmão Roberto. Seu primeiro alvo foi Bahia. Essa rica e esplêndida cidade era uma das joias da Normandia. Bahia estava prestes a sentir a ira do exército inglês. Que família, hein? Que família! A queda de Bahia. 36 anos depois do Guilherme ter tomado a Inglaterra, entre aspas. O filho dele, sucedeu ele, o que provavelmente, pelo que foi apresentado, parece que ele matou o irmão dele para assumir o trono. Provavelmente ele matou, porque ele não quis entregar o trono para o irmão mais velho quando ele reivindicou. Então provavelmente ele matou o irmão dele. Então a briga de família aí, pesada, hein? E aí, não satisfeito, ele ainda foi lá na França para ir atrás do irmão mais velho. Porque, tipo, o irmão mais velho era uma ameaça constante para o trono, né? Então vocês veem aí que Game of Thrones não veio de lugar nenhum, né? Não veio só do imaginário do R.R. Martin, né? Game of Thrones aí está bem enraizado aí na cultura, na mitologia inglesa, né? Se a gente pode dizer assim. Interessante, interessante. É uma aula de história, né? Uma aula de história. A queda de Bayot. É Bayot, né? Porque é francês. O rei Henrique I chegou a Bayot com toda a força do seu exército, com a intenção de tomar o que ele acreditava ser dele. Então ele não estava satisfeito só com a Inglaterra, né? Ele queria tudo, né, mano? Ele queria tudo. Foi atrás da França também. Maluco Zoião. Henrique I. Olha aí. O mais interessante é que o nome do meu filho é Guilherme e o nome do meu sobrinho é Henrique. Família também. Aí, beleza. Uma carguinha braba aqui no jogo, né? O meu jogo, ele não está instalado no SSD. Eu estava sem espaço para colocar ele no SSD, mas depois eu vou passar ele para o SSD, depois que eu tiver um tempinho. Vou fazer uns esqueminhas aqui, eu vou passar ele para o SSD, que eu tive alguns problemas de espaço aí. Mas, por enquanto, está dando para jogar tranquilo. Vamos lá, vamos iniciar. Normandia, 1105. Na disputa fraternal pela Normandia, o rei Henrique I partiu para fazer de Baillet um exemplo. Era uma cidade ainda leal a seu irmão, o duque Roberto. Os arqueiros de Henrique se posicionaram em terreno alto, fora da cidade, e sofreram ataque imediato da patrulha da cavalaria de Roberto. Após a implantação das estacas, os arqueiros de Henrique ficaram bem protegidos contra ataques de cavalaria. Eles derrotaram a primeira patrulha. Agora é o rei Henrique, não é mais o Guilherme, então o poder dele mudou. O poder dele agora é armadura. Ai, está vindo mais cavalaria. Vamos aumentar a armadura. Aí. Achei esses arqueiros daqui. Vai para cima aí. Isso é um batedor? Beleza, vamos pôr esse batedor para rodar. Parece ser um cenário de batalha, né? Acho que não vai ter Villager, não. Enquanto Henrique se concentrava em queimar Baillet, mais reforços chegaram para se juntar ao seu exército. Beleza, mais reforços. Opa, vai para frente. Vamos selecionar todos os arqueiros. Colocar eles no CTRL 1. E ficar parado. Os arqueiros não andam. Vamos selecionar todas as tropas de infantaria. Colocar no CTRL 2. Junto com o rei. O batedor não saiu. Vou botar o batedor para explorar, se ele conseguir. Olha os arqueiros, olha os arqueiros. Todos conseguem atacar? Todos conseguem atacar daqui. Vou selecionar tudo isso aqui e colocar no 2. Beleza. Está vindo mais tropa ali, ó. A IA do jogo. Vai e volta, vai e volta. Eu acho que eu tinha colocado os arqueiros para... E aí, boa. É pau neles. Já solta o poderzinho de novo. Ah, legal. Eles fazem as estacas assim que você clica. Olha lá, já. Fica no lugarzinho ali no esquema as estacas. Clica no botão esquerdo para escolher o movimento de ataque do arqueiro. E aí, seguido aqui com o botão esquerdo, perto do inimigo. Olha, já estou queimando as fazendas dele já. Vamos pegar esses aqui agora. Foge não. Tem uma torre ali. Vai na torre. Bora, bora. GG. Sei não, está muito fácil, hein. Boa. Já solta o poder de novo para aumentar a defesa. Os ingleses se aproximaram de Bahia e viram que suas imponentes muralhas de pedra não poderiam ser violadas apenas pelas mãos dos homens. Ah, tem uma mulher de pedra ali. Henrique precisaria de equipamento de cerco e um local defensável para construir. Ture a aldeia na floresta. Volta, volta, volta. Os arqueios são muito fortes quando eles estão agrupados assim. Você vai morrer, Guilherme? Guilherme não. Henrique. Tomar a floresta. Caramba, a torre está me acertando. Está aqui, mano. Acho que o meu batedor morreu. Não, ele está aqui, né. Está explorado aqui por cima. Vamos ver se o batedor consegue fazer alguma coisa. Ah, é que eu coloquei ele no CTRL 2. Vamos pôr ele no CTRL 3. Ih, ele está no 2 e no 3 agora. Cancela-o. Nossa, dá para botar em várias... Olha lá, morreu. Mataram o Henrique. Mataram o Henrique. Esses caras são fortes, hein. Cavalaria real. Perigoso. Então eu posso colocar os arqueiros no CTRL 1, a infantaria no CTRL 2 e todos no CTRL 3. Olha lá. 1 e 3. E esses daqui, 2 e 3. Aí se eu apertar o 1, eu seleciono só os arqueiros. Se eu apertar o 2, eu seleciono só a infantaria. E se eu apertar o 3, eu seleciono os dois grupos. É da hora. Isso não tinha. Como é que eu atravesso? Eu tenho que passar por essa ponte? Dá a volta aqui por cima. Vamos espalhar mais. E aí, eu vou botar para destruir essa torre. A torre é forte, mano. Essa não é torre comum, né? Posto avançado estava escrito ali. Tentar tomar aquela vila lá. Vou colocar eles mais juntinho mesmo. A gente tem um arqueiro lá em cima, mano. Destruir torre com um arqueiro é falar para vocês. É coisa de noob, viu? Coi de noob. Não façam isso em casa. Minha infantaria praticamente eu não tenho mais, tá? O que eu tenho aqui é só os arqueiros mesmo. Eu joguei umas partidas com o Lucas. Ai, meu Deus. Pior que eu não tenho. Fazer aqui as estacas. Porque eu tenho muita coisa aqui para me ajudar, não. Pera aí, Henrique. Legal esse negócio das estacas. Curti, mano. Vamos ver quem tem o melhor arqueiro. Arqueiro inglês é bruto. Nice. Agora é meu aqui. Henrique requisitou os serviços de um ferreiro para avigorar o esforço de circo. Opa, veio com uma... Eu já meti as fazendolas. Então, tem umas mecânicas interessantes que enquanto eu estava jogando com o Lucas que eu fui aprendendo, tá? Quando você vai construir, por exemplo, tem aqui oito villager parado aqui. Eu quero construir oito fazendas com eles. Então, o que eu faço? Eu ponho para construir a fazenda. Eu seguro shift e eu posso ir clicando em cima da mesma fazenda. Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha lá. Ele vai espalhando as fazendas certinho, ó. E aí agora eles vão construir e vão espalhar, tá? Vamos botar para fazer aqui mais... Mais villager. Faz o máximo de villager que der. Já vamos começar a fazer as pesquisas já de pegar madeira, pegar comida. Já faz tudo já, mano. Quanto melhor você deixar sua economia... Eu acredito que por trás aqui não venha ninguém. Mas só para desencargo de consciência, eu vou dar um rolê aqui com o Guilherme aqui por trás. Guilherme não, o Henrique aqui por trás aqui. Só para a gente ver se tem alguma coisa que é perigoso. A entrada de Baie não sairia em turno. E agora suas forças se preparavam para um ataque do exército de Roberto. Ele vai atacar, gente. Eu não tenho pedra. Eu estou na era dois. Então, se eu começar a pegar pedra agora, eu já posso... Oh, cacete. Não deu tempo de fazer as tacas. Tudo só com a balaria, mano. Aí, beleza. Henrique repeliu o ataque. Mas sabia que enquanto Baie ainda estivesse de pé, a cidade não desistiria da luta. Vamos fazer algumas torres? Gasta quanto a torre? Não, a ferraria é melhor. Eu não coloquei para ir direto para a madeira? Caramba. Tem três villager parados. Se você apertar o CTRL e apertar o ponto... Cadê a pedra? Tem pedra? Tem ouro. Queria pedra. Com o ferreiro à disposição, a infantaria de Henrique logo estaria pronta para construir equipamentos de cerco. Tá, pega o ouro. Fiz o ferreiro. Vai lá, ajuda a pegar o ouro. Já posso começar a pesquisar a parte da engenharia de cerco aqui. Só o teu ouro é o suficiente. Quanto custa para fazer a torre? A torre custa 100 de madeira. Vamos abusar aqui. Um, dois, três, quatro... Ai, droga. Tem que aproveitar ao máximo esses arqueiros que eu tenho. Então, se eu construir torres, eu posso colocar os arqueiros para dentro da torre. Eles vão ficar fazendo esses ataques o tempo inteiro. Provavelmente, como eu estou na dificuldade difícil, né? Realmente não tem pedra não, hein? Acho que é exatamente para eu não poder construir... Será que eu posso fazer mercado? Deixa eu ver. É, eu posso fazer mercado. Vamos ver aqui. Shhh. Eu queria construir outro centro da cidade. Vai lá ajudar a fazer torres. Aí, agora eu já vou guarnecendo aqui, ó. Cabe três em cada um. Preciso me guarnecer para aumentar. A quantidade de tropas que eu tenho. O ideal era eu fazer a torre ali em cima, ó. Se eu fosse inteligente... Pode ver que eu não tenho nenhuma construção disponível de pedra. Aqui embaixo era para ter umas construções de pedra. E eu também não posso avançar para a idade 3, ó. Então, a ideia do jogo é essa mesma. É me segurar na idade 2. Pesquisar a engenharia de cerco. Vamos lá. Pesquisa. Já pesquisa. Não. Aí, saiu mais um ator. É, 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 é. Furo direto no Village. Mas agora eu fui bem melhor. Furo direto no Village. Aê, boa. Perdi o Village, né? Aê, nice. Mais três aqui. O Village está construindo. Tem três em cada um. Beleza? Tome, Village. Faz mais um bagulho e pegar madeira. Acho que não dá para pesquisar mais nada. Tem aqui a parte aqui de pegar a coleta de ouro. A infantaria de Henrique agora podia construir arietes. Armas de cerco projetadas para abrir muralhas de fortalezas. Usei a infantaria para construir arietes. Mas eu não tenho infantaria. Deixa eu fazer aqui o bagulho de infantaria. Fazer... Dois, três. Virajar parado. Vou fazer mais umas torres aqui em cima aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E levar os arqueiros lá para cima. Já devia estar lá meus arqueiros, né? Burrão. Se eu deixar os arqueiros aqui, ó. Mano, perfeita a defesa. Pega mais madeira. Villager sem parar. Tá? Mantenha a produção de Villager. Villager é economia. Economia é tropa. Tropa é vencer, mano. Tem Villager parado ainda. Vou fazer mais um aqui para coletar madeira. Quanto mais locais disponíveis para coletar madeira, mais rápido eles pegam a madeira. Ah, o sino está tocando porque... Ah, agora se lascou, velho. A infantaria se lascou. Eu vou aumentar aqui, ó. GG. Vamos trazer a minha infantaria para cá. É, eu tenho um bônus, se eu não me engano, no... No Homem de Armas. Eu tenho o bônus. Armadura alta. Se eu melhorar ele já agora... Trago para cá. Já vou fazendo vários aqui, ó. Só que vai dinheiro, vai ouro, né? Vamos botar mais gente no ouro, porque eu tenho bastante madeira. Eu não tenho mais ouro disponível aqui para pegar, ó. Mas tem uns bagulho para pegar lá em cima, lá. Uns tesouros. Pega mais ouro. Pega mais ouro. Guarnecer. Vamos guarnecer. Deixa eu colocar isso aqui no Ctrl 5. Que aí eu aperto o 5 agora e já vai direto para as barracas. E aí eu só produzo o Menat Armas. E aí com os Menat Armas, né? Que é o Homem de Armas, eu posso fazer aqui, ó. O Ariete. Tem um negócio aqui que é reviver o líder. E o líder morreu? O ideal não é fazer só o Menat Armas, tá? Que ele é uma infantaria que tem um pouco mais de... Realmente, ela tem um pouco mais de defesa. Mas quem tem o bônus contra a cavalaria são os lanceiros. Né? São esses caras aqui, ó. Lanceiro experiente, ó. Especialista anti-cavalaria. Então vamos fazer alguns também, ó. Não, não posso colocar eles para dentro da... É o F para guarnecer. Aí. Demora para guarnecer, mano? Aí o bom é que ele veio de piqueiro. E os homens de arma aqui, ó. Eles têm vantagem contra os piqueiros. Então eu vou ir na ferraria agora e fazer as pesquisas de defesa e ataque, ó. Ó, parou a produção de village, hein? Tá errado. Ninguém veio fazer o mercado. Faz aí, fazer mais casas. Tem alguém parado? Tem. Casa, mesma coisa, tá? Segura o shift e vai clicando em cima. Se tiver espaço, ó lá, tá vendo? Agora não tem mais espaço, ó. Aí ele para. Mas tá bom aqui. 10, 20, 30, 40, 50. Mais 60 de população. Aí vai ficar 190. O máximo é 200. Então é só construir mais uma. Botando tropa. Começar a construir os ariate já, eu acho, hein? Quanto vai, vai. Tá vendo? 350 de madeira cada ariate, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, dentro do ariate você pode colocar as suas tropas. Eu posso comprar pedra? Posso, mas eu acho que eu não vou poder construir o centro da cidade. Ah, posso sim, ó. 400 de pedra. 1, 2, 3, 4. Com isso aqui, eu aumento drasticamente minha possibilidade de produzir tropas. Tropas não, de produzir villager. Eu dobro a minha produção de villager, porque eu vou ter mais um centro da cidade. Tá? Então, quando você estiver jogando, abusem, abusem dos centros da cidade. Tá? Eles são defesas e ao mesmo tempo, eles aumentam a sua população e eles dobram a sua possibilidade de produzir villager que aumenta a sua capacidade de... Se tu inglês podia abrir as poderosas muralhas de Bahia. De produzir economia. Ela falou bem na hora que eu tava falando. Bom, como eles vão ter muita cavalaria, então vamos meter piqueira aqui. Vou botar o poderzinho aqui, ó. Estou muito forte, já. Estou muito forte. Tá? Os ariates. Você pode colocar as tropas dentro. Por exemplo, colocar os piqueiros dentro do ariate. E aí, se a cavalaria vier pra cima do ariate, você só solta. Olha aí, ó. Acabou de 16 dentro de cada ariate. E ele tem bônus contra a flecha. Então, bora. Vamos testar. Sem enrolação. Vamos tirar todas as tropas. Aqui dentro. Vamos lá, vamos que vamos. Ih, eu trouxe um villager junto. E o 16 villager parado. Acabou o ouro. As muralhas de Baier caíram. E os homens de Henrique invadiram a cidade. A guarnição de Roberto fez uma última tentativa de defender Baier. Mas Henrique não teria piedade em derrubá-los e queimar a cidade deles. Novo objetivo. Destrua as construções de Baier. Ok? Pode voltar os ariates. E agora a gente vai liberar todo mundo. Espera aí, eu não tô conseguindo liberar. Não, eu quero só os ariates. Eu não tô conseguindo liberar. Caramba, eu quero selecionar só os ariates pra liberar e não dá. Tem que selecionar o que tá as tropas. Ah não, aí só o esquema, mano. Vai. Tropa. Tem que selecionar. Tem que selecionar. Tem que selecionar. Aí, beleza. Vou meter o ariates. Caramba, enquanto seleciona o ariates você não consegue... É... Vou virar aqui, tá? Você não consegue liberar as tropas que estão dentro. Que impressão minha, o ariates não consegue entrar, mano. O ariates não consegue entrar. Ah, legal. Virou uma escada e minha tropa consegue subir. Putz, mano. Aí. Vem pra cá, seu vacilão. Que aí os arqueiros cobrem vocês. Aí, agora os ariates entram. Entendi. Quando eu destruo uma torre... Da hora. Vira uma escada, ó. Por isso que o ariates não conseguia passar. Agora ficou easy, né? Vou meter tropa aqui, ó. Já manda ela pra dentro direto. E os ariates vem só... Limpando. E eu vou levando os arqueiros por cima aqui. Cadê meus villagers? Vou pegar uns villagers aqui. Apesar que eu já tô com 119 de tropa. Tem ninguém parado. Vou fazer mais uns villagers. Pô, minha comida, hein? Tem muita madeira, mas a comida foi pro saco. Vixe, Maria. Tá vindo arqueira aí. Volta, volta, volta. Olha lá, eles conseguem passar por dentro da mão. Mano, é muito bom isso aqui. Aí eu consigo usar a própria muralha inimiga pra ter a vantagem. Tem villager parado? Vem aqui pra cá. Knythus! Vem aqui pra cá! Vem aqui pra cá! Vem aqui pra cá! Invade, invade! Não, mano, sai daí! Vocês tão vacilando! Vem aqui pra cá! Vem aqui pra cá! Vem aqui pra cá! O quê? Você tá com doute procial. Então, vou... só... Nada mais! Os caras tem tropa, hein, mano. Vou ficar esperto por quê? Os caras têm tropa guardada. Pode... Tá bem, cara. Vou dar uma guarnecida aqui, ó! Ai, nice. Será que meus arqueros alcançam os arqueros dele lá? Leader ferido de novo Buyer Eu não fiz cavalaria Voltando comida, hein Então aí agora que eu tenho bastante madeira, pega esses caras, põe para construir fazendolas e faça isso aqui, ó Eles vão metendo fazendolas onde der para colocar E aí agora para agilizar essa pegação de comida, eu coloco um moinho lá e coloco um moinho aqui nessa outra ponta aqui, aí eles tem lugar para levar comida mais rápido Castelo aqui, ó Aí boa, daqui eu estou alcançando a vantagem, ih rapaz Meus arqueiros conseguem alcançar lá Cadê meu ferreiro? É, não tem mais pesquisa disponível, o que eu tenho para fazer é isso aqui Aqui de cima eu acerto todos eles, ó, mas eles não me acertam O cara fica parado do nada, né Nossa, minha população diminuiu muito O cara fica cheio de tropa parada O ideal era que eu atacasse a economia dele, né Com a cavalaria Matou tudo meus villagers, mano Vou pegar mais um milho de fogo na madeira aqui E ir lá para construir Ele está vindo com muita... Muito arqueiro, preciso fazer mais cavalaria Aí, vamos repor as tropas Fazer umas cavalaria para poder ruxar a economia dele Nenhum villager parado Ainda bem que eu coloquei meus arqueiros na muralha, hein Vou recuperar aqui meu líder E eu tenho bastante madeira Vamos lá Um, dois, três Sete, oito, nove, dez Dez arite E daí, mano Por isso que você morre Aí, por isso que você morre Cinco que está todo mundo E pega mais essas cavalarias aqui Esses etábulos E coloca tudo no cinco É, mas não soma a produção aqui, ó Vou ter que tirar aqui para colocar a cavalaria Ginete, no caso, guinete, sei lá Tudo vai comida Acho que falta gente nas fazendas aqui Acho que falta gente nas fazendas aqui Acho que falta gente nas fazendas aqui, hein Aí, boa Já vou mandar os ariete na frente Já vou mandar os ariete na frente Projetivo construído Derrote os defensores de Bahia Onde esses caras vieram, mano? Esses villager meus estão de sacanagem mesmo Estou de bobeira na favela Olha isso Continua construindo os bagulho aí, mano Aí Mete tropa Já que os caras vieram com um monte de lanceiro Agora que eu estou fazendo cavalaria Nossa, qualquer arqueiro Cadê o líder? Um pouquinho de tropa aí não vai dar não, Marcelo Governo Fiz E agora Com ação Eu vou ficar com ela Ação Escrevendo Mas eu vou ficar com ela Nem Nós vamos ficar com ela Eu vou ficar com ela Vem Ah não Não vou ficar com aquela unha Não, mano Varrendo Eu vou ficar com ela Vai, agora avança! E agora, Nuno! Vai, meu filho! Vai, meu povo! Caramba, as Ariadne estão fortes no jogo. Antigamente precisava de uma construção para fazer Ariadne. Enquanto o baie queimava e as pessoas fugiam aterrorizadas, o rei Henrique se deliciava com a vitória sobre seu irmão, o duque Roberto. Mas Henrique não pararia até que toda a Normandia voltasse ao domínio dos ingleses. É, foi relativamente fácil. Agora eu já estava mais inteirado com as mecânicas do jogo. Foi mais fácil do que a passada. A passada deu umas tropeçadas fortes. Muito bom. Vamos ver a continuação da história. E aí no próximo episódio a gente vai para a próxima história. Vamos ver os eventos que sucederam após a queda de Baie. Vamos lá, continuar. Enquanto o baie queimava, o rei Henrique aproveitava sua vantagem. Após tomar as principais fortificações e subornar grandes lords, Henrique afrouxara o controle de seu irmão sobre a Normandia. Em Tintia Break, em 1106, os irmãos batalharam para reivindicar as Terras do Parque. É um cutscene rapidinho, né? A batalha de Tintia Break. Tintia Break. A ambição do rei Henrique I sobre a Normandia dependia da captura de seu irmão. Mas o castelo em Tintia Break protegia o duque Roberto. Henrique tomaria qualquer medida necessária para fazê-lo sair. Muito bom. Finalizar por aqui. Muito obrigado a todos. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Tchau.